E aí galera do Youtube, beleza? Espero que sim! Hoje estaremos iniciando mais um vídeo E nesse vídeo adivinha galera, adivinha que eu estou trazendo GTA V pra celular galera, vocês acreditam nisso? GTA V feito por Muhammad, alisade O link dele vai estar aí na descrição pra quem quiser baixar o jogo E o canal dele também vai estar aí pra quem quiser ver, né? Essas coisas assim Eu ainda não estou com os códigos, assim, do celular Mas se vocês quiserem ver, vai estar aí no canal do Muhammad, tá? Pra quem quiser ver aí, tá? Mas galera, olha como é que tá incrível esse jogo Olha só esse daqui galera, olha que bonito o jogo tá Ainda não tem o carro, nem a moto Porque você tem que fazer os códigos aqui E como ainda não tenho, eu não vou fazer, né? Porque eu não sei, assim, não tenho de cabeça E ó, tem a carta, tem câmera de primeira pessoa A galera tá muito bom Olha o barulho, peraí que eu vou aumentar um pouquinho Pra vocês ouvir, olha só Vejam só como é que tá Galera, tá muito, muito bem feito Muito bem feito mesmo Parabéns ao Muhammad Olha, galera, olha só isso daqui Tem celular agora nessa nova atualização 1.8 Esse jogo tá muito bom, galera Muito bom mesmo Aí dá pra você pegar carro, motos, essas coisas Dá até pra você pular aqui Ó, nossa Eu caí aqui, acabei caindo Mas o jogo tá muito, muito bom mesmo Lembrando de novo Que pra quem quiser baixar o link vai tá aí na descrição E é isso Olha, olha só isso daqui Vou deixar um pouquinho de gameplay aí pra vocês verem E não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal E é isso Até E é isso Ah! Ah!